O governo federal entregou mais de 2 mil títulos de terra a agricultores do assentamento Itamaraty, em Mato Grosso do Sul. Na cerimônia, o governo também lembrou que desde maio do ano passado, foram concedidos mais de 8 mil documentos de titulação entre provisórios e definitivos no estado. Nessa propriedade, Luiz Antônio, mais conhecido como Terrinha, tem uma horta para subsistência e uma pequena produção de leite. Ele decidiu morar no assentamento Itamaraty, no Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai, em busca de um pedaço de terra para cultivar. Ele, a mulher e os filhos pequenos chegaram a ficar 4 anos num acampamento como este. Agora, quase duas décadas depois, ele ganhou das mãos do presidente Jair Bolsonaro o título que transfere o imóvel rural ao assentado da reforma agrária de forma definitiva. É o sonho de todo acampado que, quando recebe sua terra, ter o seu título. E chega nesse momento, que é o ato de quem passou por todo esse processo. Então, é um momento de felicidade para mim, para a família, para todo mundo. Aqui no assentamento Itamaraty, um dos maiores do Brasil, vivem cerca de 2.800 famílias que produzem milho, soja, leite e hortaliças em pequenas propriedades. Desse total, 2.617 acabam de receber títulos fundiários, provisórios e definitivos do governo federal. Se com o título definitivo, a família se torna proprietária, com o provisório, ela passa a ter um contrato de concessão do uso da terra. Uma carta que vai lhe dar autonomia sobre aquele pedaço de terra. De imediato, esse pedaço de terra passa a valer mais. Nos últimos três anos, o governo concedeu mais de 12 mil títulos fundiários em todo o estado do Mato Grosso do Sul, em mais de 160 áreas de reforma agrária. Também foram distribuídos 1.200 contratos de crédito de 5 mil reais, voltados para projetos produtivos de mulheres titulares de lotes. Qual era o orçamento do INCRA antes de nós chegarmos lá? 2,5 bilhões. E quanto é que nós tivemos nesse governo? 400, 440. Mas nós fizemos muito com muito pouco, presidente.